Música Ainda libera comigo as suas bíblias no livro de Josué Capítulo número 3, versículo número 5 Para magnificar o nome do eterno Deus, maravilhoso pastor Márcio, chupamento da sua esposa, família, todos os membros e congregados Glória a Deus, para benizar os jovens e a nominatação desta igreja Ficou muito bonita aí, os balões combinando, a camiseta, que Deus abençoe fortemente Cadê o bom Márcio? Ali o jovem que nos convidou, que Deus abençoe Vem aqui perto de mim, vamos tirar uma foto, um e dois aqui Glória a Deus Versículo 5, louva a Deus pela vida dos jovens A igreja lá, o pastor Wagner, juntamente com a missionária Josi É mesmo que vocês estão aí, fiquem fortes, estivemos lá duas vezes pregando Duas vezes cinco, né? Quatro pregações, quer dizer Foi dois dias, foi quatro dias É mesmo? É isso mesmo Capítulo 3, versículo 5 Disse Josué também ao povo Santificai Continua a igreja Repita o versículo de novo Mais uma vez Mais uma vez Tu sabes que eu não passo de um cisco jogado no meio do oceano Sou menor que a metade de uma boca no deserto Mas tem misericórdia da minha alma E usa-me pela tua bondade Anula todo o meu zeio, todos os meus pecados e falha Fala comigo para que eu falo com a tua igreja Não aquilo que eu quero, mas aquilo que é preciso Abençoe minha esposa e meus dois filhos que ficaram em casa É o que eu lhe peço, amém Pode ser para em nome do Senhor Jesus Segura aí o teu coração, a tua alma Deus tem uma palavra tremenda no teu coração Eu venho aqui através dos louvores Deus falar de uma maneira especial E acredito que Deus não deixará de falar Continuará falando em nossos corações De uma forma especial Eu nasci num lar evangélico Graças a Deus, não tenho vergonha disso Nunca desviei dos caminhos do Senhor Eu tentei, ou 16 vezes eu tentei desviar Mas cada vez que eu tentava Mais eu aproximava do Senhor Hoje eu tenho 41 anos Vou completar 42 agora Dia 3, se você não comprou presente Pode comprar, fica à vontade Deixa Deus te usar, não tem problema nenhum Tá bom? Mas hoje nós vamos estarmos falando sobre santidade Santificai É muito interessante esse tema Principalmente o personagem da história Chamado Josué Josué é aquele garoto que ainda acompanhava Moisés Quando Moisés ainda falava com o faraó Josué é aquele garoto que quando o mar vermelho se abriu Ele estava também presente com a caravana dos hebreus Acompanhando os sinais de Deus e as maravilhas de Deus Josué agora é aquele rapaz Que Deus fala com Moisés Para ficar 40 dias e 40 noites Para escrever as tábuas dos 10 mandamentos Josué estava lá embaixo Então Moisés estava em cima Lá embaixo estava Josué no pé do monte Arão que era sacerdote Que deveria estar com Moisés Arão estava fazendo um piseiro de ouro E se desviando da presença de Deus Mas Josué estava agarrado ali 40 dias e 40 noites que Moisés passou em cima Escrevendo as tábuas dos mandamentos do Senhor Josué passou embaixo Santificando ao Senhor Para nós sermos abençoados Nós temos que aprender lições com nossos líderes E Josué aprendeu com Moisés Josué observava cada passo de Moisés Josué acompanhava Josué estava junto Não com uma panelinha Josué estava junto Para aprender os projetos de Deus Josué era aquele jovem Que ele gostava do temor a Deus Moisés ia para um lado Ele estava junto Moisés ia para outro lado Ele também estava junto Josué não metia esforço Para estar na presença do Senhor Josué também fez parte dos 12 espios Que foram enviados pelo Moisés Para espiar a terra de Canaã É bom lembrar essa história Que os 10 espias quando voltaram Eles falaram assim Olha a terra é boa A terra manda leite e mel A terra realmente é fete Os 10 espias que foram espiar a terra Eles falaram a grandeza da terra Só que eles falaram assim Lá é impossível nós entrar Lá tem gigante E o gigante nos olharam E nos viu como garfanhoto E nós mesmos sentimos Ele ao garfanhoto Eles entraram na síndrome de garfanhoto Você sabia pastor Marcos Que tem muitas pessoas Que Deus tem eles como príncipe E ele está se tornando Com a síndrome de garfanhoto Moisés enviou eles como um príncipe Era 12 homens 12 homens Cada um de uma tribo E o texto diz bem claro Eles foram enviados como um príncipe Mas eles se viram como um garfanhoto Tem pessoas que são chamadas para algo Mas está se vendo como o resto E Deus está dizendo Você não é para isso Você é mais do que você está pensando Aí quando eles todos estavam lá murmurando Toda a congregação saiu para ouvir O que eles tinham para falar E toda a congregação abaixou a cabeça Porque levantaram 10 daqueles espias E abriram a boca e disseram Não tem como nós entrar lá Nós vamos morrer Nós vamos se acabar Mas levantou dois rapazes Um por nome de Josué E o outro por nome de Caleb Aqueles dois também levantaram E disseram assim Ei, calam-se Porque nós também estávamos lá Nós também fomos lá Eu também estava lá Eu achei lindo isso aqui Porque Josué e Caleb Eles tomaram a frente Mandou toda a congregação calar Mandou os 10 espias calar Aí Caleb pega o fruto da terra E traz e mostra para eles Olha aqui Isso aqui é o fruto da terra E esse fruto da terra Eu trago porque eu estava lá Enquanto os outros só observaram a terra Caleb trouxe o fruto Para mostrar para o povo Que ele também estava lá E Josué também apresenta o seu fruto Mostrando que ele também estava lá O povo todos calaram Moisés toma a palavra E Moisés fala para Josué e Caleb Nós entraremos nesta terra E possuímos por herança Aquilo que Deus o prometeu Deus quer homens e mulheres Que tenha coragem de encarar a realidade Que não se para no meio do caminho Que não se para no meio da barreira E Alice aqueta Deus quer homens e mulheres Que seja corajoso Diga assim comigo O meu milagre Vai virar notícia Agora diga para o teu vizinho O teu milagre Vai virar notícia Diga outra vez O teu milagre Vai virar notícia Josué acreditou Ele estava presente Agora começa agora uma história muito linda Moisés morre Aí Deus vai trazer uma instrução Para Josué É tão bom isso aqui Que Deus fala por várias vezes No mesmo capítulo só Deus chama Josué e fala Josué O meu servo Moisés é morto Josué Aí Deus torna relembrar Josué de novo Josué O meu servo Moisés é morto Josué Por que pastor? Que Deus lembrou Josué por várias vezes Porque aqui na frente Sabe o que Moisés deixou para Josué? Moisés veio arrastando de lá para cá Trazendo o mar vermelho Se abrindo Das pragas do Egito E é de certo de acontecimento Mas ficou no ministério de Josué Moisés veio até aqui Aqui Moisés parou Aqui Deus escolheu Moisés Mas aqui agora Daqui para frente Era o ministério de Josué Deus estava querendo dizer para Josué Josué Eu vim com Moisés até aqui Vocês eram cativos Eu ranquei lá do cativeiro Abri o mar Fiz água Se transformar em água doce Tirei água da pedra Mandei comida para vocês Até aqui Moisés Até aqui Josué Eu vim arrastando Moisés O ministério dele Mas daqui para frente Josué Agora é contigo Josué É eu e tu Josué Moisés não está mais vivo Para eu falar com ele E eu não falo com mortos Eu tenho que falar É contigo Josué Aí Deus traz uma palavra Josué estava ali Sabe por que pastor? E Josué parou no tempo Sabe por que? Porque Moisés veio arrastando até aqui Mas daqui para frente Começava uma nova história E essa nova história Tinha um novo nome Tinha um personagem O personagem era Josué E na frente de Josué Sabe o que Moisés deixou para Josué? Um Jordão Elias foi arrebatado E para Eliseu Voltava a sua terra Sabe o que ficou na frente de Eliseu? Um Jordão Vocês não me entenderam Gente Vocês não me entenderam O que dizer Eu vou explicar novamente Tem muitas pessoas Que eles querem entrar Num lugar de outro cantor De outro pregador E as vezes até aplaudem Quando o pregador cai O cantor Ou seja lá quem for Mas Elias E Moisés ensinou Para nós duas lições A primeira lição A primeira lição Elias fala Tu serás O meu subjunto sim Tu terás a unção dobrada Mas primeiro Se tu me veres subir Se tu me veres subir Tu terás Pastor O que o senhor quer dizer com isso? Deus vai te usar Mais do que o cantor O pregador Será que eu vou Que você tanto admira Mas primeiro Você vai orar Para Deus levantar ele Mais ainda Você tem que ver Ele crescer Você não tem que ver Ele morrer Para você ser usado Você não tem que ver Ele cair Para você ser usado Você tem que ver Ele subir Para que Deus te levanta Tu terás a miséu Se tu me veres subir Tu terás Se tu não me veres subir Tu não terás Moisés Agora para Josué Josué vai se tornar Um grande líder Mas Deus tem que Confirmar o ministério Dizendo Moisés Meu servo é morto Sabe por que A diferença Porque Josué Tinha medo De Moisés Não ter morrido E ele assumiu Uma liderança Com seu líder Ainda é vivo Sabe o que Que isso significa Respeito Caráter Amor Ah você não entendeu Cabelo já está branco As pernas Já não é mais A mesma Para correr Para fazer As mesmas coisas Que fazia Como era um garotinho De 17 anos Mas Deus está dizendo Mas ainda tem Um mesmo caráter O cajado ainda está com ele O cajado ainda está com ele As visões ainda estão com ele Ah você não está me entendendo Irmão Você não me compreendeu O cajado ainda está com ele O cajado ainda não foi transferido Ah pois então Jesus está dizendo para você A quiete A calma Ah mas se fosse eu Que fosse o pastor da igreja Eu faria melhor Se fosse eu que fosse líder de jovem Eu faria melhor Se fosse eu que comandasse o louvor Ah se fosse eu que ficasse no comando dos jovens Dos vocadores Ah se fosse eu que ficasse no comando da recepção Eu faria melhor Deus está dizendo A tua hora não chegou Ah agradece a Deus pela hora daqueles que chegaram Quando chegar a tua hora Faça com precisão Faça com validade Faça com honra Mas enquanto não chega Ora para o teu que está na frente Subir Para ser abençoado O cara chora e me conta O teu milagre vai virar notícia Para você entender Que essa pessoa que está sentada do teu lado Tem um ministério Segura aqui Tem outra lição que eu aprendo muito Que eu amo muito É a lição de Ezequiel capítulo 37 Você já prestou atenção naquele texto Você já observou Observa a partir de hoje Você já observou Que Deus não mandou Ezequiel entrar no meio do vale Não mandou ele entrar no meio Mandou ele arrodear Pastor o que significa isso? Porque se ele entrasse no meio do vale Pastor Marcos Ele pisava em cima dos ossos Acho que você me entendeu agora E Deus está dizendo Arrodeia Não é só os ossos Mas é meu Você pode estar pisando Na cabeça do meu ungido Você pode estar pisando No braço da minha ungida Você pode estar pisando Na perna De um dos maiores guerreiros da história Arrodeia o vale Arrodeia Pastor não entende E sabe o que Deus está dizendo? Você hoje pode ser um osso Mas Deus está dizendo Não pisa Você que está em pé Não pisa no osso Porque esse osso que você pisa hoje Ele vai ficar de pé amanhã E é ele que vai estender a mão Para te ajudar É ele Eu acho livre isso aqui Porque tem muita gente Que está pisando nos ossos Ossos é exército Esse exército é de Deus Ossos é exército E é um exército de Deus Não pisa nos ossos profeta Arrodeia Mas não pisa Arrodeia os ossos Agora arrodeou E agora eu vou te colocar No meio deles Está vendo eles? Agora Deus vai falar com o profeta Qual é a palavra? Deus fala assim Ei profeta Chega aqui Pode esses ossos Voltarem a viver? Aleluia O profeta também não era todo Ele era Deus Porque se fosse você Você ia abrir a boca E dizer assim Fica em pé Fica em pé Essa senhora vai fazer um exemplo Pode esse osso Prestar para alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada Esse osso sim Presta para alguma coisa? Não senhor Essa aí não Isso aí não tem chamada Vai trabalhar a obra Isso aí não Ô profeta Esse osso presta? Tem condição de ele ficar em pé? De fazer a minha vontade? Não, não, não senhor Isso É cheio de problema Tem não Tem não Misericórdia Tem jeito não Mas o profeta abre a boca E fala diferente Senhor Tu sabes A obra é tua O chamada é teu O ministério é teu A opção é tua A capacidade é tua A glória é tua Tu sabes Eu não Eu não vou julgar Quem pode Quem não pode Eu não vou atrapalhar O ministério de quem é De quem não é Tu sabes Se tu escolher É o que tá escolhido Aí Deus fala assim Peraí profeta Tu me deu uma resposta forte profeta Mas eu te dei a unção Então abra a boca e abençoa Profetiza Obrigado minha filha Obrigado Abra a boca e profetiza Sabe pra que que Deus te deu umção irmão? Deus te deu umção pra tu ajudar Eu vou voltar em Josué aqui agora Tem um casal aqui Casal O casal mais novo Um homem e uma mulher Se tiver bem aqui Pra me fazer uma ilustração aqui Pra me voltar na palavra Que é casado Um jovem Casado Um jovem Casado Tem a casada Namorado? Foi namorado? Pode vir também Tem problema Sobe aqui em cima Preste bem essa ilustração Pra me voltar aqui na palavra Eu tô falando sobre santidade Vocês namoram? Quanto é? Quatro anos Quatro anos não casando é hoje Mas é você Não tem casal É tu? É ela? Ela que tá te rolando Ou é ele que tá te rolando? Deixa eu falar a verdade Deixa eu olhar aqui É ele que tá te rolando Ou é ela? É ele Ele já botou o dedo rápido É E ela também Eu namorei e casei por sete meses Somos casados há 19 anos Tivei minha esposa Graças a Deus Deu certo Agora fique frente a frente com ela Vocês estão vendo eles? Sim Agora faça a mão um pouco pra trás O senhor Isso Agora estica a mão Pegue na mão direita dela Aí Que chique Agora pegue no pé esquerdo dela E ela pega no teu pé esquerdo No esquerdo Vai derrubar uma boca Puta 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 aí Tá bom Tá bom Não vai derrubar uma outra Vocês perceberam Obrigado Obrigado Desculpa a brincadeira Vocês perceberam Que estender a mão É bem mais fácil Do que pegar no pé E as vezes Hoje nós não queremos Estender as mãos É melhor nós Ficar pegando no pé A lei Deus tá dizendo Cuide da tua vida Estende a mão Que ajuda A gente pode Estender a mão Poucas pessoas Querem pra ajudar Você percebeu Que pegar no pé O menino Casca aí A menina Casca aí Pegar no pé Tem mais dificuldade Mas você Larga de estender a mão Estender a mão Pra pegar no pé Deus tá trazendo Uma palavra Pra você hoje Cuida mais da sua vida Zela mais da sua vida Porque o tempo Tá passando E você não tá Tá percebendo Que a sua vida Tá ficando enrolada Tentando pegar no pé De alguém Eu serei dizendo Cuide dela Estenda a mão Se você tiver De cuidar da vida Alheia Cuide estendendo a mão Cuide abençoando Cuide orando Cuide exalando Mas não tenta Abaixar Pra querer pegar no pé Você pode ficar Travado Com a calma Com a coluna Travada Com o corpo Travado Porque você foi Mexer Aonde não deveria Mexer Pegar no pé Não é fácil Mas é aonde Você quer pegar Agora estender a mão É mais difícil Não Estender a mão É mais fácil Só que a gente Pega as tarefas Mais difíceis E quer fazer As mais difíceis Larga as mais Fácil de lado Aqui O povo judeu Quando eles Iam pegar na mão Eles não são Que é o povo brasileiro Tem uns brasileiros Que é chato Eles pegam na mão Da gente Aperta Segura E a gente quer sair Está segurando E a gente quer sair De perto E está segurando Judeus não Eles pegam na mão Aqui Segura Segura Pode segurar Aqui Porque é que eles Têm certeza Que eles vão ajudar A levantar Quem está caído Eles não pegam nos dedos Eles pegam aqui No antebraço Porque aqui eles estão Seguros Tenha certeza Que está seguro Aqui é um barco Está seguro Deus está dizendo Para você Segure com força Na mão de alguém Não é aqui na igreja não Ajude alguém Com força A se levantar Ajude alguém A se levantar O teu milagre Vai virar notícia Quando você aprender A ajudar A levantar alguém Josué ajudou Moisés Josué estava presente Em todos momentos Agora Deus fala Josué Deus traz uma alerta A história de Moisés Vem até aqui Mas agora eu preciso Escrever a tua história Atravessa Esse jordão Josué Porque aonde tu pisar As plantas Dos teus pés Deus estarei contigo E te darei Aleluia As pessoas olhavam Para Josué E pensavam assim Coitado desse Josué Ele está parado aí Estacionado Olha o que Ele Eu quero é ver Como ele vai sair daqui Moisés é morto Ela não tem chamada não Isso aí foi Panelinha Se fosse eu Eu já tinha tomado Uma atitude Já estava lá na frente Aleluia Mas eu disse a Josué No capítulo 2 Envia dois espias Para espiar a terra E eles foram No capítulo 3 Eu disse a Josué Agora Josué Atravessa esse jordão E Josué Pergunta Como o Senhor Abre a boca Josué E diga para o povo Santificar amanhã Porque amanhã Você passará Esse jordão Diga para o povo Que santifica O casal não tem a relação Os filhos Nada de briga Os mais jovens Nada de namorar Todo o povo Santificai Porque amanhã Eu darei a vitória Oh coisa linda E Deus manda Todos santificar E ele santifica Quando chega no dia seguinte O jordão dá lá Sabe o que Deus fala? Agora mãe Josué Pega Começa a andar Sobre o jordão As águas são profundas Não tem problema Elas ficarão rasas Aonde tu pisar os pés Ficará raso Aqui do lado Pode estar de 10 metros Mas aqui Aonde tu vai pisar o pé Vai ficar com 30, 20, 40 centímetros Aqui na frente Eu vou ficar com 30 centímetros Ali também Ali também Agora Josué Eu quero que coloque 12 pedras Para representar As 12 tribos E para relembrar Dos 12 meses Que existe No ano Que vocês passaram aqui A seco Nesse jordão Acho que você não está me entendendo Eu não sei qual é o jordão Que está na tua frente A ordem de Deus Hoje é essa Atravessa esse jordão Eu não sei Quanto tempo Você está parado Na beira do jordão Talvez você já olhou E já viu só águas profundas E você está dizendo Não tem jeito Deus está dizendo O jordão Pode ter águas profundas Mas eu sou o que fiz o jordão Atravessa esse jordão Faze esse jordão Não sei Talvez você estacionou aqui E aqui você está parado Deus está dizendo Está na hora de erguer Está na hora de machar Está na hora de andar Você estacionou Você tinha tudo Para dar certo Mas você parou Aí você está reclamando Dizendo Deus 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 está dizendo assim Passa esse jordão Passa esse jordão Encara esse jordão Glória a Deus Eu conheço uma amiga minha Por nome de Janaína Pensa numa luta terrível Foi daquela mulher O marido O marido separou dela Depois de 12 anos De casado E ele juntou Com outra mulher Casou com outra mulher E foi morar Lá na França Passou o primeiro ano Passou o primeiro ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Morando com a outra mulher E o dia Deus disse assim Para ela Sabe o teu marido O Jacques Ele vai vir E eu quero que tu Abre as portas E receba ele Eu como pastor Olhei para a Janaína E disse assim Será Para a Jaqueline E disse assim Será que isso vai acontecer Eu como pastor Ela disse Se Deus falou Está falado Aí ela brincou comigo E disse Pastor O que eu sou no prego Dizendo Se não tiver de fé Não atrapalha a minha fé Pois agora não atrapalha a minha Porque eu tenho fé Amelô E o que você fala Um dia servirá Para você ver É bom ver Que ele está falando Só para os outros Pegando a taca Mas quando a taca Vem para o lado da gente O senhor não pregou um dia Pastor Para nós Dizendo O senhor não tem O senhor já falou assim Contou com o teu irmão do lado E fala assim para ele Se você não tem fé Por favor Não atrapalha a minha fé Pois a minha fé Vai me dar o milagre Que eu quero Pois é pastor Eu creio Que ele vai voltar Deus falou Eu creio Falei Menina Tu é nova ainda Vai casar Teu marido Já está com outro Já tem teu filho Ela disse Mas Deus disse Que ele é o meu esposo E eu perguntei para ela Tu está preparada mesmo Para amá-lo e perdoar Ela disse Eu já perdoei ele Há muito tempo E amo ele até hoje Falei Minha fé Então vai em paz Que seja feito Conforme a tua fé Dois semanas depois Ela estava ligando para mim Pastor Ivo O que foi? Qual é a tripulação Que você vai me contar agora? Ela disse Eu estou aqui indo para o aeroporto Falei Vai viajar para onde louca? Brinquei com ela E ela disse assim Ei Não me chama de louco É o que está escrito em Mateus Você será condenado ao inferno Olha ali Ela aprendeu O que está crente Mas o que é que tu vai fazer aí No aeroporto? Ela disse assim Eu estou vindo buscar o Jacques Eu disse o que? O Jacques está chegando agora No aeroporto Eu estou vindo buscar Ah Jesus maravilhoso O homem casou com a mesma mulher duas vezes Esse nosso Deus É Deus de milagre Se Ele falou santificais Santificais que Ele vai fazer o milagre Aleluia Josué Atravessa esse Jordão Eu não sei se esse Jordão Que você está na tua vida aí Já tem um mês Um ano Dois anos Dez anos Que está na tua frente Aí Deus está dizendo Hoje tu vai atravessar ele Hoje tu vai atravessar esse Jordão Deixa eu falar um negócio para você aqui Eu lembrei E tenho que falar Parece que eu falei Isso aqui do pastor Vai que eu vou falar Esse negócio aqui interessante Fui pregar em Barra do Garças E lá tinha uma jovem Que ela não podia ter filho E Deus deu a graça E concedeu a ela um filho Ficou grávida Olha que coisa linda Mas no dia que eu estava pregando Lá ela já estava grávida Aí Deus me toma Uma unção E quando Deus me tomou Naquela unção Deus me fala Dentro dessa igreja Igreja do pastor Dirigida pelo pastor Camargo E a pastora Rosa Deus falou assim Tem um homem aqui Conselho José Tavares E o que eu tenho a ver E o Senhor disse assim Deixa eu revelar o que é Eu estou entregando para ele Um filho agora Fala a revelação E escuta a reação dele Deus é terrível com a gente José Tavares Ele levantou a mão José Tavares Vieira Sim sou eu Assim diz o Senhor Ele está te concedendo A oportunidade de ser pai E mais um filho Ele levantou rapidamente E disse Eu não quero Sabe assim Que a glória sobe E a glória E o doutor Natan Tava comigo Botou uma mão assim Com cantora Francesca E falou Meu Deus Aí sabe por que Ele disse Ele não queria Ele tinha razão Ele era ex-policial E tinha Oito filhos Cada filho com uma mulher E ele paga a pensão De cada um Para ter mais uma E a outra Ele gritou Lógio na emoção Porque o que ele Estava casado agora A mulher dele É forte É forte Aí na mesma hora Eu disse assim Transfere Eu disse Senhor o que Ele só falou Transfere a revelação Eu disse Meu Deus Eu nunca vi A revelação dessa Ô Ô Pueirinha preta É eu Ou é tu Que está Com a camada Que está Mostrando És tudo Senhor Então transfere agora E eu fiquei Aqui apestalhado Aí fez a loucada Transfere Para quem Só eu tendo a minha alma Falando com Deus Para quem Para uma jovem Por nome de Fernanda Chama uma jovem Por nome de Fernanda Machados Machado Eu disse Fernanda Machado Ela levantou Pá Seu nome é esse Ela disse É Um buchão desse tamanho Oito meses de gravidez Eu baixei aqui no pulso Ele disse O que eu quero falar para vocês Eu baixei aqui Senhor Senhor tem certeza Só eu que eu falava O que estava acontecendo O Senhor disse Eu não estou falando É do que está Na barriga dela Eu estou falando É o que eu vou dar Para ela Fala para ela Hum Para tu não ter dúvida Pergunta para ela Se o nome da mãe dela Chama Queira Machado Então a mãe chama Queira Machado Ela disse sim Então o pai chama Frânio Machado Da Silva Sim O seu esposo O seu esposo chama Lucas Soares dos Santos Sim Você tem uma irmã Com o nome de Eduarda Menor Que usa óculos De um metro e cinquenta e oito De altura Sim De treze anos Sim Eu disse Se você quer o que Deus está Você quer o que Deus está me dizendo Sim Falei Então segura Que lá vai Deus está me dizendo Que tu ficarás grávida Outra vez Ela estava grávida De oito meses E Deus te deu Ela chorou de emoção Porque ela não podia ter filho Estava esperando um Oito meses E Deus falou Mas segura Deus está me dizendo Que tu ficarás grávida E dentro do teu ventre Vai gerar trigêmeos Ai irmãos Quando Deus fala Acabou Deus me mostra Que vai gerar Trigêmeos E pra tu não ter dúvida Não vai ter Numa mulher dos trigêmeos Ou dos homens Pessoas olhavam assim pra mim E disse O pastor está louco O cantor Natan Olhava pra mim E dizia Eu nunca vi uma loucura dessa E doidor Falar a cor da roupa Da irmã Vendo é fácil Deus usar você E falar Irmão Eu estou te vendo Assim assim é fácil Mas falar De algo Que ainda vai acontecer Aleluia E tem que acontecer Para as pessoas Verem Meu Deus É muito fácil Você abrir a boca E dizer pra alguém Ei Deus está me mostrando Você matou na coluna No mundo que nós vivemos O calor sobe baixo Sobe frio e quente É mais impossível Ninguém Uma pessoa não ter dor de cabeça Ou dor de coluna Mas falar O que Deus falou Que não é da sua vontade Mas você tremia Eu tremia dentro de mim Pra não falar E você vai ficar Grávida de trigêmeos E assim diz o Senhor Ela chorou Alegrou Se emocionou A mãe O pai Todo mundo se emocionou Seis meses depois Ela teve o seu filhinho Estava grávida de oito meses Seis meses depois Ela ficou grávida Quando ela ficou grávida Três meses de gravidez Ela foi fazer a ultrassom E quando ela estava fazendo a ultrassom Em Barra do Garças A enfermeira, a médica A enfermeira mostra pra médica A médica pra enfermeira Deu aquela marquia E olhava e chorava e corria E disse Tem 120 anos Que isso não acontece aqui A Fernanda disse O que? Uma pessoa vem aqui Fazer uma ultrassom Não Uma pessoa ficar grávida Ela disse Você está brincando né doutora Não Mas não é grávida normal Existe três corações Batendo dentro de ti Com mais um ou quatro Existem três vidas Sendo geradas Dentro de ti Aí a Fernanda chorou Emocionada E disse pra doutora Fica tranquila Deus usou um pragador E a doutora disse O que? Ela disse Deus usou um homem E falou que eu ia ter Grávida De trigêmeos Aleluia E era tudo macho A doutora brincou E disse Pois eu quero ver Se esse pragador É usado mesmo Se os meninos Nasceram tudo homem Aleluia Chegou o dia Irmão do parto Nasceram todos Três machos Para a glória De Deus Olha o nome Dos meninos Pastor Marcos Eu brinquei com aquele Que a mãe dela A avó dos meninos Por isso eu fico imaginando Se esses meninos Pegaram o santo nome Que foi colocado neles Olha o nome do primeiro Enoque Olha o nome do segundo Elias Olha o nome do terceiro Eliseu Imagina esses três meninos Irmãos O primeiro Pegaram o primeiro Enoque Andou com Deus Elias Tinha vez que ele nem Deus nem falava Ele falava por conta própria Não ia Não vai chover E não chovia Eliseu Substituto O dia Elias Imagina esses três meninos Chegando São Olhando Dentro da casa A brincou Da casa Cai Está lá para a glória De Deus O teu milagre Vai virar notícia Dá mais uma Piscatinha no teu E fala assim O teu milagre Vai virar notícia O que Josué Virou O teu vai virar também Josué Acabessou o Jordão Agora veio outra Batalha Para Josué Essa outra Batalha Foi mais pesada Era as curalhas De Jericó Josué Chegou Parou aqui No capítulo 5 E ficou aqui parado 52 dias Esperando uma ação A reação de Deus As pessoas olhavam Para Josué E diziam Coitado Não tem chamada Se fosse eu Já tinha quebrado Esse muro aí Já tinha invadido Essa cidade Muralha Irmão Você não derruba Assim de qualquer jeito Muralha Você tem que pedir Direção de Deus A muralha Que vai cair Não é você Tacando a mão Não Empurrando com o pé É Deus Que vai tomar a direção Depois de 52 dias Esperando Deus falar Vem um anjo Arranca a espada Josué Quem é isto Um do meu Ou um do inimigo Oh Josué Eu sou príncipe Do exército De Deus Eu vim aqui Te dar a direção Que deve fazer Teu a instrução Josué Tomou posse Aí Deus fala Para o Josué Assim Josué Tem sete voltas Em redor da cidade Aleluia A cidade de Jericó Tinha 32 quilômetros De volta De muro Os muros Quais tamanho Da largura De uma parede Dessa para outra Que podia passar Dois carros Empalhados Uma altura De quase 30 A 40 metros Era impossível Eles conseguirem entrar Aí Deus disse Para Josué Josué De volta Sete volta Mas só que Deus Deu uma lição Para Josué Qual é a lição Pastor Diga ao povo Que cala a boca Eu não quero Ouvir conversa De ninguém Eu fico imaginando Eles dando volta Pastor Odeando Aí alguém do lado Aqui todo Para falar Aí lembrava Que Deus falou Não quero Quero que todos Fiquem calados A pessoa daqui Do lado assim Um doido Para murmurar Achei que está coçando Está queimando Quando vai Para o lado Está do lado Glória a Deus Glória a Deus Aí lá na frente Doido Para murmurar Sabe por que Deus mandou eles Ficarem calados Porque Deus sabe Que gente Conversa demais E Deus sabe Que gente Murmura E Deus sabe Deus sabe Se deixassem Eles falar Deus sabe Que nenhum mosquito Ia cair Principalmente a muralha Porque eles Iam murmurar 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 Eles não iam nem Dar conta De roubar a cidade Mas eu disse assim Eu quero um grito Preso Não fala não Deixa eu fazer uma pergunta Para alguém Alguém aqui já teve Aquele grito Preso na alma Aquela vontade Assim que você fala Se um dia Alguém me humilhou Mas um dia Eu vou Na boca Por cima Ele vai ver Aleluia Você está com Ele vai ver Eu lembro Quando eu tinha 17 anos No seminário Tinha uma menina Muito linda Parece que era desenhada De pincel Naquele tempo E eu louco Para adorar com ela E ela disse assim Não Não E não Me deu 13 Não 13 fora Aí ela disse Se eu tivesse doida Falei Um dia Ela me paga Passaram seus anos Passou 19 anos Depois Eu voltei Lá na mesma cidade A mesma rua A mesma casa Oh glória Aí eu parei De carro Cheguei Despertinho Parei E ela estava sentada Ela enxou A coitada Virou um balão Três filhos Um barrigudo Dando mamar E o outro Quando ela viu Que era eu E a mãe dela Falou Olha o Ivo Ela vazou Na carreira E eu fiquei pensando Como pode As coisas mudam A menina Está banguela Hoje Três filhos Virou um balão Daquele que transporta Gente Meu Jesus Dos crentes Que livramento Esse Jesus É lindo Mas eu tive O prazer De ficar Na frente Dela E eu fiquei Lá sentado Conversando Com a mãe dela E ela sumiu Não saiu de lá Com vergonha E a mãe dela E a mãe dela Dizendo Era pra tu Ser meu Gerro Eu falei É Mas está muito Bom do jeito Que eu estou Assim mesmo Esse nosso Deus É Deus De milagre A muralha Vai cair Calado Todo mundo Querendo falar Cala a boca Cala-se Existe muralha Na vida da gente Que não cai Falando Ela cai em silêncio Existe muralha Na vida da gente Que não cai Jogando dinheiro Prata Ouro Existe muralha Na vida da gente Que Deus trabalha Pela gente Quando a gente se cala Falar em Deus Trabalhar pela gente Escuta o que eu vou dizer Agora E preste o teu ouvido Eu ainda tenho minutos Pra dizer o que eu vou dizer Agora Eu já falei Que eu nasci No lar evangélico Dois anos antes De eu nascer Deus usou pessoas Pra falar com a minha mãe E Deus usa uma mulher E fala Eis que o teu sétimo filho Será diferente De todos teus filhos A minha mãe Já tinha cinco filhos Pra profecia cumprir A minha mãe Precisava ter mais De dois filhos Na verdade A minha mãe Precisava ajudar A mulher Pra profecia cumprir Passou mais um ano A minha mãe Teve a minha irmã Iva Mas um ano depois Completando dois anos A profecia A minha mãe Ficou grávida Quando a minha mãe Ficou grávida Era eu que estava Sendo gerado Dentro do ventre dela Eu era o sétimo filho Segura com atenção Que eu vou falar Quando a minha mãe Estava com três meses De gravidez Meu pai Senhor Joaquim De Sousa Mello Chegou na minha mãe Com trinta e oito anos De idade Cariciou a barriga Da minha mãe E depois de cariciar A barriga da minha mãe Ele fala assim Esse é o nosso Sétimo filho É o nosso filho Da promessa O nome dele Vai se chamar Ivo Eu não vou Conhecer ele Mas as nações Vão conhecer Quando meu pai Termina de falar Essas palavras Ele cariciou A barriga da minha mãe Fechou os olhos E ficou ali parado Depois de alguns minutos A minha mãe Foi mexer com ele E viu que ele Estava duro Paralisado Minha mãe Mexeu o pulso O pulso dele Estava parado Para surpresa Meu pai morreu ali Com trinta e oito anos De idade Meu pai Os médicos Não descobriu A causa da sua morte Deu causa inexistente Não sabia o motivo Ele partiu Para a glória Partiu com o andar de cima Lá para a glória Mas ele deixou para mim Uma palavra profética Eu não tive o prazer De chamar um homem De pai Eu não tive o prazer De conhecer um homem Como sendo meu pai Mas o meu pai Deixou para mim Uma palavra profética Uma palavra de cremos Acreditarmos Segura aí Para você entender Seis meses depois Foi o dia do meu nascimento Quando eu nasci Muitas pessoas Foram ver O menino da promessa O menino que Deus usou A profetiza Para falar Usou meu pai Para falar A casa encheu de pessoas Segundo a minha mãe falando Encheu de pessoas E foi maravilha Muita bênção de Deus Três meses Depois do meu nascimento Segura aí Deus fala Com a minha mãe E a palavra de Deus Que veio para a minha mãe Foi essa Pega todos os meninos E leva para o rio Aonde tu lava a roupa Minha mãe morava Na cidade de Araguaína Lá tem um rio Chamado Rio Lontra Até o dia de hoje A minha mãe Lavava a roupa E passava para as pessoas Para nos manter vivo Afinal de contas Ela não tinha Nenhum parente próximo E tinha sete filhos Para cuidar Ela não tinha esposo Ela não tinha ninguém A não ser Deus E os seus trabalhos A minha mãe Aquele dia perguntou Senhor Até o pequenininho De três meses de vida O Senhor Deus disse para ela Até o pequenininho Recém-nascido Levam todos para o rio A minha mãe Pegou todos nós Levou para o rio Colocou nós Debaixo do pé De uma planta De uma árvore E nós estava ali Debaixo Ela lavando roupa Lavando aquele sol quente Quarenta e dois minutos Depois Que a minha mãe Estava ali Lavando aquela roupa Veio uma moça Por nome de Nazaré Aquela moça Veio gritando Em alta voz É milha É milha É milha A minha mãe parou E disse Sim Nazaré Fala o que houve Ela disse Com as lágrimas Nos olhos Irmã Emília A sua casa queimou Queimou a casa O celeiro E o chip Que o seu esposo Deixou Acabou Está tudo queimado Naquela hora A minha mãe Queria o teu Cobertor Naquela hora Minha mãe queria Estar no teu lugar Queimou Não ficou nada A casa da minha mãe Ficou esse aqui O chão limpo Acabou Não tinha mais celeiro Não tinha carro Não tinha nada A minha mãe Se viu na cinza E minha mãe Era lida No circo de oração Há sete anos Seguido E quando aquilo acontece As lágrimas Tomam conta Da minha mãe A minha mãe Tinha muito motivo Para perguntar Deus Aonde tu está A minha mãe Tinha razão Para questionar E perguntar Deus Cadê tu? Eu nasci O rosto Entre tantas pessoas Entre tantas pessoas Amando Lá baixo Chegando Mando Lá baixo Às vezes você faz Uma campanha A campanha não deu certo Do jeito que você queria Eu vou sair da igreja Essa igreja está fria Esse povo não importa comigo Deus está dizendo Será que não é você Que está precisando Santificar Ao Senhor Em vez de só querer Algo Em troca Naquele dia Minha mãe Não blasfemou Não murmurou Ela abraçou com cada um de nós E disse Deus Obrigado Tenho 24 anos de idade Tenho sete filhos E tu guardaste os meus filhos Comprou uma lona E na cinza Do seu lote Aonde era a sua casa Ela fez um barraco de lona E ali nós moramos Dezessete dias depois Manhã missionária Igreja dirigida Pastoreada pelo saudoso Pastor Francisco Bueno Fico Que já partiu Para a eternidade Mas deixou para nós Um legado E uma história Foi pastor do Senhor Quando morava lá Pensa num homem De caráter E de respeito Dezessete dias depois Desse acontecimento A minha mãe estava ali Dentro da igreja Manhã missionária Ela parecia uma mamãe ratinha Entrando com eu Num braço E os seis meninos Agarrados atrás Na saia dela Na hora de fazer Um apelo Para mandar Adonativo Para alguns lugares Alguns países A minha mãe não tinha Nada para doar Fisicamente Em espécie Em dinheiro A minha mãe me colocou Dentro de uma cestinha Cestinha feita de taboca A minha mãe me levanta Para cima No corredor da igreja Lotado de gente E levei ela E os meninos Meus irmãos Atrás A minha mãe chega Lá na frente Do corredor E chega diante Do altar da igreja Onde tinha Quarto obreiro Dois da direita E dois da esquerda Com os lençol Para receber os danativos Roupa Bíblia É de certa De coisa Que as pessoas Iam colocar Para enviar Para os missionários A minha mãe Não tinha dinheiro Em espécie A minha mãe Me coloca Dentro de um Daqueles lençóis E minha mãe Me oferta Como missionário Quando a minha mãe Está me ofertando Ali Um obreiro Olhou para ela E disse Tire esse menino Daqui Que menino Não é oferta Mexeu com a pessoa Errada A minha mãe Era mineira Baixinha Com metros Cinquenta e cinco De altura Mas pensa Numa mineira valente A minha mãe Abriu a boca E disse Não toca nele E nem fala com ele Porque ele é de Deus Eu entrego ele No altar da igreja Porque eu sei Que ele nunca Vai desviar Da presença Do Senhor Se ele está Sendo entregue No altar da igreja Pastor Filipe Pediu Minha mãe Para entregar O menino Entregou para ele Que era eu Ele me levanta Para cima No meio da igreja Bebezinho Com três meses E dezessete dias E ele fala Este menino Muitos ouvirão falar Do Deus Que ele serve E do nome dele Sobre esta terra E me abençoou Eu amo esse Jesus Eu amo esse Jesus Sabe o que Que a minha mãe fez Além dela me doar Ela olhou para o pastor Depois e disse Eu também vou doar O lote Que era a minha casa Para construir Uma igreja E hoje Lá no bairro São João Tem lá uma igreja Para a glória do Senhor Na cidade Caraguaína Um dia O Senhor está dizendo Para mim Para você O que você faz Chorando hoje Terá resultado amanhã Mas hoje Deus está dizendo Santifica Segura aí Segura para você Entender uma coisa agora Eu vou pular Lá para frente Segurou? Nove anos depois A minha mãe Desviou da presença Do Senhor Ela fez a pior coisa Da vida dela Quando eu falo Que a minha mãe Desviou Eu não estou falando Que ela largou De ler a Bíblia Eu não estou falando Que ela largou De ir para a igreja Eu estou falando Que minha mãe Desviou por completo O inimigo Não usava ela Ela era Que usava o inimigo Já De tão perturbada E atribulada Que ela ficou Foi morar Na cidade Chamada Cidade de Xinguara Ali eu fui Congregar Com o pastor Deus Dete Sepetimo Ramos Que é pastor Lá até hoje Na cidade de Xinguara Na Avenida Brasil Lá na cima Na frente Tem a Avenida Xingu Aqui tem a Avenida Brasil Cruzando com a Duque de Caxia Eu estou falando Do que eu vivi Porque tem muita gente Que que conhece lá Para dizer assim Não Isso é mentira Eu estou falando Do que eu vivi Na rua Duque de Caxia Número Oitocentos e oitenta e quatro Ali a minha mãe Montou um bar Quando eu falo Que ela desviou Ela desviou Por completo Ela contratou nove mulheres Para ser prostituta Ela fez uma casa De patôs e cômodo E aqueles cômodos ali Tinha quartos separados Que ninguém mexia Era para fazer Os programas de prostituição A minha mãe ficou Completamente encapetada Desviada por completo Todos meus irmãos Desviaram também Só eu permaneci Indo para a igreja Só eu permaneci No chamado Só eu permaneci Crente Meus irmãos Todos desviaram Minha mãe desviou Segura Quando eu completei Treze anos de idade Estava faltando Faltando menos De uma semana Uma semana Para completar Quatorze anos de idade A minha mãe Chega em mim Numa manhã De sexta-feira Foi uma manhã Mais triste da minha vida A minha mãe Chega em mim Possuída pelo demônio A minha mãe Olha para mim E fala Ivo A partir de hoje Eu não te considero Mais como a sua mãe E a partir desse momento Eu entregue a tua alma Ao diabo E desejo Que tu morra Debaixo de um carro Todo esbagaçado Se for você Eu vou dar gargalhada Se não for você Eu vou chorar De tristeza E dentro Desta casa De quatorze Cômodo Não cabe mais Nós dois Motivo Porque tu és crente Aleluia A mesma mulher A mesma mulher Que me entregou No altar da igreja Era a mesma mulher Que me entregava Na mão do diabo Agora Você não está entendendo O que eu estou falando Eu estou falando O que aconteceu comigo Naquele dia Eu não tinha palavra Eu não tinha Acabou o chão Para mim Faltava uma semana Para o meu aniversário Os meus irmãos Me abraçaram Era minha mãe Que tinha falado E dentro desta casa De quatorze Cômodo Não cabe mais Nós dois Desejo que tu morra Debaixo de um carro Todo esbagaçado Se for você Eu vou dar gargalhada Se não for Eu vou chorar De tristeza Meus irmãos Me abraçavam Mas não podia fazer nada Era minha mãe Eu juntei Minhas pouco Tracosinho de roupa Que eu tinha Coloquei dentro De um saco estopa Lembra que saco estopa Que saco de pano Coloquei dentro De um saco estopa Peguei aqui Coloquei aqui No ombro Desorientado Saí Pegando carona Para chegar Na cidade de Marabá Nunca tinha ido Em Marabá Mas desorientado Sem saber o que fazer Peguei minha bíblia Assim velha Rasgada Coloquei dentro Do saco E saí Quem conhece Chiguara Para Marabá Hoje A estrada está melhor Mas naquele tempo Misericórdia Cheguei em Marabá Quais as 18 horas Da tarde Estava garoto O ano Chovendo Aquela chuvinha fina Chego na Marabá Velha Vi uma igreja A placa De uma igreja Encostei Todo feliz Todo alegre Por desde o princípio Eu aprendi Que a igreja É para acolher As pessoas Que precisa Eu aprendi Que a igreja É para dar pão Ao faminto Eu aprendi Que a igreja É para dar cobertor Ao que está descoberto Eu aprendi Eu aprendi isso Desde quando eu nasci E eu bati ali Na esperança De algo Para mim Eu estava com sede Eu estava com fome Eu estava arrasado Dentro da minha alma E quando eu bato ali Saiu a filha do pastor A filha do pastor Disse Pai Tem um rapaz Aqui Um jovem Um pastor Veio Um pastor Português Os olhos Pensozinhos Cabelo Louro E eu contei Para ele Toda a minha história Eu narrei Para ele Tudo da minha vida Desde o começo Até o exato Momento Aquele pastor Olhou para mim Deu uma terrível Garcalhada Eu vi o demônio Nele Nem toda igreja Que tem a praca de igreja Quer dizer que é igreja santificada Nem todas as pessoas Que tem o título de pastor Quero dizer que tem a função Mesmo de pastor Nem toda pessoa Que diz ser missionário Quero dizer que é missionário Nem todas as pessoas Que pregam Quero dizer que é vivo Aquilo que prega Nem todas as pessoas Que subam no altar Quero dizer que é verdadeiro Com o que se fala Para subir no altar Desse aqui A gente tem que santificar Não é só chegar aqui E subir de qualquer jeito Não Porque o que você vai falar Vai gerar bênção Nas pessoas Ou maldição E você será culpado Pelas suas palavras Porque você pregou E ensinou errado E as pessoas Podem ser condenadas Por sua causa Então pregue Mais viva O que prega Demanto Demaná Não é só opa Opa Não é só pula Pula Grita Grita Corra Corra É pregar a palavra Defender a palavra E viver a palavra Amargou a minha alma Ele deu uma gargalhada Terrível Eu vi o satanás nele Ele olhou para mim E disse assim Tu Nunca será nada Na vida Aleluia Eu disse para ele Por que? Ele disse primeiro Porque tu és pobre Segundo Porque tu é negro Aleluia 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 Pobre eu sou até hoje Negro também Segura aí Eu disse para ele Pastor Eu só quero a calçada Da tua casa Da igreja Para passar a noite Eu só quero um copo Com água Para beber Eu só quero um pedaço De pão Para comer A resposta dele Me assombrou Ele olhou para mim E disse Quer comer? Coma lixo Quer beber? Beba lama Aquilo doía Dentro da minha alma Eu não tenho vergonha De falar isso Foi o que eu passei Na cidade Maraba Velha Quer comer? Coma lixo Quer beber água? Beba lama Quer dormir? Toma debaixo da ponte Aonde é o teu lugar Tu é preto Negro Não vai longe Tu vai Negro Só serve para roubar Matar E mais sempre uma boca Cheia de formiga Vá que se dane Mas antes de eu sair Eu sempre fui atrevido Eu acho que essa foi a minha Grande razão De Deus me usar Eu olhei para ele E recitei Isaías 61 Versículo 7 Versículo 9 Do lugar da minha vergonha E decepção Eu terei Eu serei exultado O Senhor me exaltará E o Senhor Me dará dupla honra E a minha posteridade Será conhecida Entre as nações Um dia Pastor O Senhor me verá Ele olhou para mim Disparque-se e dane E eu fui Saí daquela casa Em lágrimas Chorando Fui morar debaixo da ponte Não tenho vergonha De dizer que naquele dia Eu comi um pedaço velho De banana E um pedaço velho De abacate Que veio rolando Pela enxurrada E bebi a água A lama Da enxurrada Então não tenho vergonha De dizer Foi o que aconteceu Comigo Aquilo doía Aquilo ardia Na minha alma Aquilo me queimava Por dentro E eu perguntava Deus, Tu me ama? E o Senhor É onde nós Tem uma luta Tem uma vida Tem uma muralha Tem um Jordão Na frente E nós precisamos Santificarmos Para passarmos Esse Jordão O dia amaneceu Parou um carro Na frente Três rapazes E aqueles rapazes De boa presença De boa aparência Olharam para mim E disseram Ei garoto Você quer um lugar Para morar? Eu disse sim Você quer comida Para se alimentar? Eu disse sim Você quer roupa Para vestir? Eu disse sim Pensei que era A solução Dos meus problemas Mas era o começo Das minhas lutas Quando eu disse sim Eles falaram Tudo isso Agora você tem A partir deste momento Você só precisa Fazer uma coisa Para nós Eu disse o que? Ser piloto nosso E eu disse Moço Mal sei pilotar Bicicleta Eu não sei pilotar avião Ele disse Não, não Não é isso não Aí mostraram Umas trouxinhas De cocaína De droga E disseram Assim para mim É só para você Ir no esponto E entregar Você terá casa Terá comida Você terá roupa limpa Terá lugar para banhar Naquela hora Eu abaixei a cabeça E quando eu abaixei a cabeça Eu tinha que dar uma resposta E eles disseram O que foi jovem? O que foi garoto? Eu disse para eles Eu não posso Aleluia O que você renuncia ontem Será a vitória para você amanhã O que você renuncia hoje Será a conquista tua amanhã José renunciou A mulher de Potifar Levou ele a ser governador Jó renunciou Para esfremar contra o diabo Levou ele a ter a virada das posses O Senhor teu Deus está dizendo Jefdé renunciou A brigar com seus irmãos Fez dele o que pastor? Um grande vencedor Para governar os seus irmãos O Senhor está dizendo Que você renuncia hoje O Senhor te abençoará amanhã Eu disse eu não posso Eles olharam para mim E disseram O que? Você não tem condição De negociar rapaz Garoto Você não tem condição De negociar Você não tem pai Abandonado pela mãe Rejeitado pelos homens Você não tem nada Eu disse Mas eu não posso Aí o segundo Disse assim para mim O segundo jovem Diga para mim Qual é o motivo Que você não pode Aleluia Deve ter um motivo Muito forte Eu tinha que dizer Do meu Jesus Não tinha outro Eu abri a boca e disse Porque eu sigo a Jesus Jesus Cristo Aí eu enchei o peito Eu ergui a cabeça Olhei firme E disse Porque eu sigo a Jesus Eles olharam Cadê o teu Jesus agora? Numa hora dessa Você vê o diabo Te aplaudir Zombando de você Te humilhando Quando pergunta Cadê o teu Jesus agora? E com os olhos Cheios de lágrima Mas com o peito Para frente Cabeça erguida Eu disse Ele está vivo Ele está aqui Aleluia Todas as vezes Que eu falo isso É como se eu estivesse Vivendo o mesmo momento Eu sinto o meu corpo Doer Porque eu vejo As mesmas cenas Mas eu tenho convicção Da bondade de Deus Na minha vida Dois dias depois Deus deu para nós Para mim Um jovem Por nome de Anailso Anailso também Foi abandonado Pela sua família Porque a sua mãe Roubou um padrasto E o padrasto Disse que não queria Ele lá Porque ele era crente O Anailso pediu A bênção da mãe A mãe a abençoou E ele foi Mas o Anailso evangelizava O estômago vazio O Anailso não deixava De falar de Jesus Deus deu para nós De presente Uma irmã Por nome de Maria de Lourdes Conhecido como Irmã Lourdes A irmã Lourdes Nos adotou E nos dava quentinha Não levou nós Para a casa dela Mas dava comida Para nós Todos os dias Um dia A irmã Lourdes Chamou nós Para ir na casa dela E ela chamou nós Para capir o lote Da casa dela Capinar o quintal E o Anailso foi Todo sujo Fedendo Mas uma alma Cheia de Deus E nós Estava lá Com uma enxada Capinando o lote De repente Parou na frente Da casa da irmã Lourdes Uma madame Um carro Dentro do carro Uma madame Uma madame top Chique Aquela madame Bate palma A irmã Lourdes sai A madame pergunta É aqui que mora A Lourdes Maria de Lourdes A irmã Lourdes fala assim Eu vim aqui Porque fiquei sabendo Que a senhora Cura as pessoas A irmã Lourdes disse Eu nunca curei ninguém Mas o meu Jesus cura A madame disse Pois eu quero Que você vá em casa Eu tenho uma filha Que foi desenganada Por mais de 50 médicos Ela tem 17 anos de idade E tem uma bactéria Que tomou contra dela E ela pesa hoje 34 quilos Está só os ossos E a pele Mas a senhora cura Ela disse Eu não curo Mas Jesus cura A irmã Lourdes disse Eu posso levar alguém A madame disse sim Aí a irmã Lourdes sai lá fora E grita Ihhh Abaíus Venha E nós o leamos Lavamos as mãos O Anaíus com a butina Velha suja Fedendo Eu com o cabreço Velho com a chinela Tentando emendar o cabreço Com a presilha Com um pedaço de prego Porque tinha arrebentado E nós saímos lá fora Fedendo mesmo Sujo Cabelo cheio De coisa velha Tudo fedendo Fedendo mesmo Nós estávamos podres E quando nós a rodeia Que fica na frente Da madame Um carro top de linha A madame olhou Para a irmã Lourdes A madame olhou Para mim Olhou para o Anaíus E a madame disse assim Para a irmã Lourdes É, é, é É, é É, é Eles Eles vão? Aleluia A irmã Lourdes abriu a boca E disse Se eles não forem Eu também não irei A madame olhou A madame olhou Para o Tão também A irmã Lourdes Sentou na frente No banco da frente A irmã Lourdes Sentou no banco de trás O Anaíus Era um menino De 1,86m de altura Alto As mãos Zona grande E nós andamos Dentro de Marabá Chegamos dentro Da casa da mulher Oh Jesus Era um jardim Uma coisa mais linda Era a frente De repente Quando nós estamos descendo Eu desci A irmã Lourdes desceu O Anaíus Ele era um jovem Explosivo Cheio da glória de Deus Ele não tinha vergonha De glorificar O Anaíus Abre a boca E começa a falar Em línguas Irmão E ele começa A sapatear E pular Só com a perna Só Quando o Anaíus Está pulando E fazendo assim E sapateando A madame Chegou perto Da irmã Lourdes Sem querer E a madame Olhava para o Anaíus Olhava para a irmã Lourdes E a madame Disse assim Para a irmã Lourdes Diga para mim Diga Diga que ele Diga que ele Diga que ele Não, não, não Diga que ele Não é Diga Aleluia Diga que ele Não é Doido Não é louco A irmã Lourdes Olhou e disse O que você está pensando Que ele é doido Ele está falando Com Deus Mulher E a madame Olhou e disse É assim que fala Com Deus A irmã Lourdes Disse isso aí É só o começo Tu quer ver mesmo É quando Deus Resolver falar É agora Ele que está falando Mas tu quer ver É quando Deus Resolver responder O que ele está falando Meu Deus E o Anaílson pulava Falava em língua E a madame Assustada com aquilo Entramos para dentro Da casa Trouxeram a menina Magrinha Só o cor e o osso A menina veio Para a irmã Lourdes Orar A irmã Lourdes Diz Anaílson Ora O Anaílson grandão 1 metro e 86 Ele abriu a mão Pastor Marcos Sabe o que ele fez? Ele deu um tapa Aqui no estômago Da menina Mas foi um tapa Pá A menina fez isso Pá Quais dois metros De distância Ela passou para trás Bateu na parte Ele com a mão Está curada Em nome de Jesus Está sentindo alguma dor Não, não, não Estou curada Estou curada Estou curada Estou curada Se não tiver morado Não, não, não Estou curada Até eu dizia Está curada Não é não Estou doido Até eu dizia Não, estou curada A menina disse Não, não, estou curada Ele botou o pé na frente Se não tiver Eu vou lá de novo Não, não, não Estou curada 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 Aleluia Veio a mãe Da madame A velhinha tinha Uma dor de cabeça Uma enxaqueca Que não tinha remédio Que curava Pensa na tribulação E aquilo doía E a madame disse assim A senhora pode olhar por ela A irmã não disse Sim Ora, Anailson A Anailson era top de linha Ela não é top de linha De hoje O Anailson abriu as mãos A velhinha vem Com aquela cabecinha branca A Anailson abre as duas mãos Sabe quando a polícia Pega um bandido Assim não foi de ouvir Ele abre aqui as mãos A mulher colocou a cabeça E fez isso Está curada Em nome de Jesus A velhinha saiu Minha toca Se quer não cair A mãe A filha dela Agarrou ela A madame E ele disse Está sentindo alguma dor Se tiver vorá Não, não Meu filho Olha Tudo mexendo agora Olha Quando eu mexia Parece que estava Meus miotos Estavam tudo saindo Agora está tudo ok Está doendo Não, bora Agora Não, não Estou curado Em nome de Jesus Quando nós pensamos Que tudo estava ok A parte melhor Aconteceu O Anailson Todos Estavam ali tudo em paz Agora vamos embora De repente O Anailson abre a boca E fala assim Tinha uma barreira Josué tinha uma muralha Na frente O Anailson abre a boca E fala assim Deus está me revelando Hum Isso não prestou Deus está me dizendo Que dentro dessa casa Tem mais uma pessoa Que precisa do milagre E essa pessoa está enferma Numa cama E eu vou orar A madame entrou na frente Não tem não E o Anailson Tem sim Porque Deus me revelou A madame disse Não tem Porque eu sou a dona da casa E o Anailson disse Tem porque o Senhor É o dono de tudo E a madame disse Não tem Porque eu que moro aqui E o Anailson disse Tem porque o Espírito Santo Me revelou agora E ficou Tem não tem Tem não tem Aquela briga Tem não tem Tem não tem E a briga foi acrescendo E eu encostei Pernambu Diz assim Eu não vou entrar Não vou entrar nessa guerra E o Anailson tem Porque o Espírito de Deus Me revelou E a madame não tem E o Anailson tem E o Anailson foi Para entrar dentro da casa A madame agarrou No braço dele Para entrar para dentro Da sala da casa E disse assim Ei Tem sim É o meu marido Há onze anos Meu marido chamado Jerônimo Há onze anos Na sete curvas Indo para Brasília Ele capotou a caminhonete Quebrou a coluna Em três lugares Ficou paralítico Da cintura para baixo Ele não tem mais movimento algum Tem pessoas que cuidam dele Pela manhã Pelo meio dia Pela tarde Pela noite Ele está lá dentro De um quarto E o Anailson diz Eu vou lá Para ele agora E a madame Diz lá Tu não vai E o Anailson Eu vou sim E a madame não vai E ele eu vou Não vai E ele eu vou O Anailson rasga Para dentro da casa E eu mandei meu lúdia atrás Afinal de quando Nós tínhamos que defender Que ele era nosso amigo Nós chegamos juntos E podia deixar ele embora Só Rasgueu a carne E ela rasgou Para cima Do sobrado Lá Subiu a escada Foi ligar para a polícia Para dizer que tinha invasores E invadiram a sua casa E o Anailson correu Chegou lá Aonde estava O seu Jerônimo E eu Mas a irmã Lúdia junto Aí ele olhou e falou assim Seu Jerônimo O senhor Crê que Jesus Te cura Aleluia Aleluia Seu Jerônimo E não foi O homem querendo ser O homem querendo ser o homem O enfermo Querendo ser curado E a mulher morre Infeliz Logo O Anail Sabe a boca Rápido E só Olha seu Jerônimo A tua mulher Está ligando para a polícia Eu vou orar Para o seu rato O senhor vai andar agora Foi tudo rápido Pegou a bíblia Leu o versículo Tomeu o joelho Olha como é que o Anail Será audacioso Para orar naquele tempo Ele abriu a boca Que te acenderam Aqui quem fala contigo É teu servo Anail Olha a audácia dele Para falar Não confunda a minha voz Com ninguém Ouça-me Porque eu santifiquei Para que tu faça a milagre Terminou a oração Ele ficou de pé Olhou para o seu Jerônimo E disse Seu Jerônimo Eu vou contar De um até cinco E o senhor vai levantar Daí Vai sair andando Ele tinha que ouvir Que o senhor não me falava Porque eu não tinha não Mas ele tinha Mas a irmã Lula Estava lá como intercessor Nós mesmo Estava na frente E ele não ficou contando Um Não Foi rápido É um É dois É três É quatro É cinco Levaram para o seu Jerônimo Os dois rapazes Irmão Colocou o seu Jerônimo De pé Pareceram bonecos Deixa eu ficar aqui Nessa frente Aqui Aqui Um do lado Do outro Seu Jerônimo Sem perna Sem força Para botar a perna No chão Está aqui Parecendo um boneco Aí estavam os dois rapazes Arrastando o seu Jerônimo O seu Jerônimo Não andava nada Os rapazes aqui arrastando E o Anaílson na frente Anda seu Jerônimo Seu Jerônimo Arrastado Os rapazes andando Arrastando a perna dele A perna dele mora De repente o seu Jerônimo Ali parava O Anaílson apelou O Anaílson apelou a boca E disse Eu falei Que o senhor vai andar Em nome de Jesus Solta ela agora Os rapazes eram pago Com medo de soltar E o velho cair e morrer E o Anaílson disse Solta agora Soldaram o seu Jerônimo O seu Jerônimo O seu Jerônimo ficou derrindo aqui Se caçando no lugar Para estourar Não tinha perna E o rapaz Tentando segurar Ele disse Não segura Anda agora Seu Jerônimo Seu Jerônimo fez isso aqui Ele saiu Parecendo um robô Ele fez isso aqui Com as pernas Eu estou falando Do que eu estava lá Ele fez isso aqui Com a perna direita As mãos tremendo E a perna dele tremendo Ele fazia isso aqui Arrastando o pé Parece que ia cair Ele foi se arrastando Pastor Marcos Parece que ia cair O Anaílson foi tomado Pelo Espírito do Senhor O Anaílson abre a boca Com a autoridade de Deus E disse Seu Jerônimo O senhor não está andando O senhor está se arrastando Levanta o pé E anda Agora Seu Jerônimo fez isso Glória a Deus Para a glória de Deus Seu Jerônimo Andou na sala Na cozinha Na varanda Em cima Correu para um lado E para outro Andando pulando E correndo Para o lado E para outro E aquela glória Tomou conta Aquele homem De um metro e noventa De altura De um metro e noventa De um metro e noventa De um metro e noventa E o senhor não está andando O soldado O soldado Núnio O soldado Carroquente Chegou de um lado Do lado Do outro Com a arma Em punho E estava ali Cadê os invasores Cadê os invasores Cadê os invasores E eles já entraram Com a arma Quando chegaram lá Estava ele O irmão Núrdio O irmão Nailson E o senhor Jerônimo Em pé Cheio da glória O seu rosto Transpastando Transpirava glória E aquela glória Tomava conta De repente Quando o delegado Viu aquilo O delegado Caiu de joelho Com a arma em tudo E disse Eu quero o teu Jesus Caiu no dedo Anailson E disse Eu quero o teu Jesus O soldado Nunes E o carroquente Caiu de joelho Com a arma E a cinta Cheia de barra E gritava Nós precisamos Do teu Jesus Nós queremos Do teu Jesus A madame Espera aí Segura aí Para você entender O seu Jerônimo Dobrou o joelho Nos pés Do Anailson E disse Eu quero o teu Jesus A filha Dobrou o joelho E disse Eu quero o teu Jesus A sogra Do seu Jerônimo A mãe Da madame Dobrou o joelho E disse Eu quero o teu Jesus Quando a madame Chegou Toda imperiquitada Salto tão grandão Toda bem arrumada Ela viu aquela cena Ela empurrou Todo mundo Dobrou o joelho Colocou o rosto Nos pés Cheio de lama Do Anailson E disse Eu que preciso Do teu Jesus Eu tô sentindo a glória Eu tô sentindo a glória Do Espírito Santo Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo Eu estou sentindo a glória do Senhor Essa muralha vai cair Essa muralha vai cair Me dê a mão aqui, pastor Me dê a mão do Senhor A esposa do pastor, venha aqui, por favor O Senhor colocou em vossa mão esta obra E o Senhor está dizendo que ele zela Pelaquilo que ele coloca na mão nossa Com lágrimas e choro Terrompido a esta obra E muitas vezes tem questionado e perguntado Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está dizendo Que ele está agitando as águas E nessa agitada as águas Muito ouvirá e reconhecerá O nome do Senhor sobre esse ministério O Senhor abrirá mais uma porta Abrirá mais uma porta Tanto no país chamado Brasil Como no país fora do Brasil O Senhor é Deus Que trabalha em vossa vida O Senhor trabalha no estado de Tocantins Está de Rondônia Está trabalhando lá em vidas também Vidas que dão ligação à vida de vocês O Senhor está trabalhando agora Diz o Senhor do César O Senhor do César Abraça vocês Abraça vocês Abraça vocês Abraça vocês Abraça vocês O Senhor do César O Senhor trabalha curando Trabalha salvando Trabalha libertando Trabalha movendo E o Senhor está dizendo Acalma o coração Porque o Senhor está dizendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Assim diz o Senhor Tu os exercitou E o Senhor está desembaraçando um grande negócio E esse grande negócio Será grande Bonança de bênção Diz o Senhor Que vai fazer O projeto Que está aqui dentro 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 Aqui ó Dentro Sair pra fora Ah E se tornar Realidade Assim Diz o Senhor Ele já está movendo Eu estou sentindo A glória do Espírito do Senhor Eu estou sentindo A glória do Espírito do Senhor Eu quero chamar Uma jovem Eu falo jovem Porque eu tenho Sem ano ainda Por nome de Vitória Vem aqui por favor Alamã Tuíque Dele Me conta Alabarrá Eu sinto A presença Do eterno Deus Abre minha filha Tuas mãos Abre Eu sinto A glória Amado Ai A dor Me conta Alabarrá Eu estou sentindo Uma presença De Deus Eu estou quase Ficando preto Aqui De tanta unção Alamã Tuíde Codenébia Alabachou Essa jovem Que está na minha frente O Senhor Deus está dizendo Que está movendo Da cabeça A planta Dos pés Dela Eu vejo Alamã Tuíde Codenébia Uma luz Só que essa luz Vem em ciclo E essa luz Vem sobre a cabeça E desce até os pés E sobe entre a cabeça E desce até os pés E sobe entre a cabeça E desce até os pés E o Senhor Está dizendo Que Vitória Será tomada Pela glória Do Senhor Porque o Senhor Tem coisas grandes Na tua vida E quando Minha filha Tu abrir as bocas Para louvar Tu verás A unção Que Deus Pará Sobre a águia Ai meu Deus Receba Nesta noite A porção Do que Deus Está te dando Se a mãe dela Ou o pai dela Te ver aqui Dê um abraço Nela por favor Abraça Abraça Essa menina Essa menina Que vocês Abraça O Senhor Deus está dizendo Que desde Do ventre O Senhor Escolheu ela Como atalaia Atalaia Do Senhor O Senhor O Senhor Dará para ela Cursos profissionais Sim Mas o Senhor Dará para ela Mais poção E mais um sal Porque o Senhor Precisa dela Cuidando de vidas Também Diz o Senhor Amém 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 Dança Meu horário era até a nove e meia. Graças a Deus, passou dez minutos. Ficam em pé, irmão, do Senhor Jesus. Em outra ocasião, vou concluir para vocês. O que aconteceu com o pastor. O pastor está na internet no final do testemunho. Dar não. Esse não dá. Queria que tivesse, mas não dá, não. Está o das crianças. Já está com cinco milhões de visualizações. Quando nós éramos crianças, seis anos de idade. Que o Giancaro era paralítico. Jair, seu pai, era um pistoleiro. E Deus fez a grande obra. Pensa no testemunho que já convendeu muitas pessoas. Eu sinto saudade disso. Pastor, por que o Senhor tem esses testemunhos? Porque aconteceu na minha vida. Cada pessoa é chamada para uma obra. Amém. Eu sinto a presença de Deus em seu lugar. Pastor, eu quero que o Senhor abraça dois jovens aqui para mim. Um é o Lucas. Vem cá, meu filho. O senhor. Isso, vem aqui. João Lucas. E o outro é esse aqui de calça branca. Vem aqui. Vocês dois. Pastor. Esses dois rapazes, o Senhor vai abraçar eles como se o Senhor fosse o próprio pai deles. E eles vão abraçar o Senhor como se fossem filhos. O Senhor Deus está dizendo, com a mesma unção que o Senhor Deus deu para o Senhor. O Senhor Deus está acrescentando na vida deles. Esses dois rapazes já passaram por lutas terríveis. Para eles estar de pé não tem sido fácil. Pessoas têm olhado para eles e têm falado assim, aos patricinhos, os burguenzinhos. E têm zombado da forma que eles andam, mas não sabem o amor que Deus tem na alma deles. Mano, Mano, porém me acha. Esses dois jovens, Deus me mostra que muitas pessoas que estão aqui presentes, verão, ouvirão e saberão que o Senhor Deus falou com eles. Porém me acha. Porque Deus vai cercar eles de prosperidade, tanto financeira, como prosperidade espiritual. Deus vai fazer umas coisas na vida deles, que Deus não fez para poucas pessoas ainda na terra. assim me diz o Senhor dos Exércitos o Senhor dos Exércitos o Senhor dos Exércitos o Senhor dos Exércitos não saia desta igreja se você está pensando em deixar o teu cargo ir para outra igreja não vá porque Deus vai mexer as águas e Deus vai agitar as águas e Deus vai fazer algo aqui muito forte Deus me mostrava como chuva molhando pessoas eu não entendia o Senhor dizia eu vou cotejar como a chuva sobre pessoas aqui e eu vou abençoar vou restaurar vou abençoar vou trazer vou levar vou fazer e vou mover aleluia aleluia abre as suas mãos eu vou finalizar aqui o que eu disse quando terminou tudo a madame olhou para a irmã Lourdes e disse o que é que eu faço por eles a irmã Lourdes e disse pergunta a eles não faça por mim faça por eles a madame olha para mim e fala qual é o teu desejo eu disse fazer seminário o seminário que você quer fazer tem aonde? eu disse tem em Pindamangato tem aqui em Belém do Pará ela ligou para o pastor Firmino da Anunciação Coveia e pagou cinco anos adiantado e disse eu estou enviando um jovem para o seminário aí eu quero que vocês cuidem dele como se fosse o meu filho o Firmino da Anunciação Coveia é português um português me rejeitava lá atrás agora o outro abriu os braços no dia que eu cheguei lá ele disse seja bem-vindo meu filho aleluia eu fiquei cinco anos no seminário em Belém do Pará quando eu completei ah, peraí e a madame perguntou o Anaílson o Anaílson o senhor vai estar vacioso do que eu qual é o teu sonho? o Anaílson disse eu fui expulso de uma família e o meu sonho é construir uma família casada e filhos e nunca desprezada uma família na hora que o Anaílson faz e fala isso a menina fez assim a mãe dela a mãe olhou pra ela a menina ela disse mãe, tá ardendo aqui tá mexendo aqui a mãe me esquenta minha filha tá me esquenta mãe eu posso? pode o que? fazer parte do sonho dele ser da esposa ela falou a madame o seu gerânio já parou a sua cabeça e disse tá aceito ele casou tem dois filhos mora em Móstolo nos Estados Unidos para a glória esse povo era um dono das maiores redes de drogaria para a glória do nome do Senhor segura? depois que passei cinco anos no seminário casei bem novo quando eu casei irmãos eu sou convidado para pregar no congresso de jovens quando eu chego eu vou pregar no congresso de jovens na cidade de Maravá esse Deus é livre quando eu vou entrando dentro da igreja eu fui teatro no menino com os 14 anos 16 anos eu fui presbítero 18 anos eu fui evangelista 20 anos eu fui consagrado a pastor eu não queria ser consagrado a pastor pela convenção geral seja a bebida mas o pastor feminino levantou a boca e disse porque o povo falou se não se faz pastor como antigamente consagrar o feminino para ser pastor isso tinha razão eu era mais do céu 46 quilos mas ele disse assim se ele cair e fracassar eu responsabilizo pelos pecados dele pastor o senhor conhece o pastor feminino aquilo doeu dentro de mim parece que era uma sucuri que tinha me abraçado quebrou meus ossos eu dizia dentro de mim eu nunca posso pecar nunca posso desviar quanto vida eu tiver o vermelho dizia o pastor vermelho eu responsabilizo pelos pecados dele aquilo me quebrou agora está eu e minha esposa para pregar eu pregar e minha esposa me acompanhando quando eu chego lá o pastor olhou assim olhava de novo e eu entrando parece que ele viu um fantasma mas não era não era eu mesmo quando eu chego no altar da igreja ele olha para mim e fala tu lembras de mim é tu mesmo eu disse sim o senhor lembra de mim eu disse lembro eu disse você me perdoa oh Senhor meu Deus ai Jesus não pisa nos ossos porque aqueles mesmos ossos que você pisa um dia vai ficar de pé para te ajudar eu disse o senhor está perdoado mas ele não se contente ele pegou o microfone e disse igreja esse jovem que vai pregar hoje casado pastor há quase sete anos atrás ele chegou na minha casa pedindo um pão pedindo água pedindo lugar para dormir a calçada eu assassinei o ministério dele mas está aqui minha esposa de prova e meus dois filhos e todo dia que eu ia almoçar ou jantar eu dizia Deus não deixe aquele jovem morrer enquanto eu não vê ele de novo para pedir perdão olhar nos olhos dele e dizer para ele para me perdoar olha minha mãe está aqui a minha esposa e vocês aí eles dizeram para a igreja eu fui atormentado com o câncer eu fui tirou um agora da mãe de uma maçã e tem outro pior e ele olhou para mim e disse jovem tu me perdoa eu disse para ele pastor o senhor está perdoado eu lembrei eu ouvia toda a cena eu disse para ele pastor as suas palavras me mandaram em pé todas as vezes que eu pensava em desviar eu ouvia sua voz dizendo tu é pobre tu é negro tu nunca vai ser ninguém e eu tive que fazer um juramento para mim mesmo que eu tinha que me manter de pé segura agora três meses depois ele foi para Lisboa Portugal ele morreu partiu para a glória agora valeu pregar na cidade de Singuara igreja Casa da Bença pastor Saulo abelui nem fui na casa da minha mãe fui direto para a igreja estava atrasado 17 minutos o pastor que eu estava pregando a minha mãe entra dentro da igreja abelui os meus irmãos a minha mãe teve depressão meus irmãos com medo dela ter entrado embaixo do carro anunciou no rádio no carro de som de repente alguém disse eu vi a Daniela entrando na igreja dos crentes da Casa da Bença quando a minha mãe entrou dentro da igreja 17 minutos que eu estava pregando a minha mãe toma o joelho no meio da igreja e grita meu filho eu te amo me perdoa eu falto com o braço de Jesus aonde nunca deveria ter saído alguém cansado consegue cantar o vinho de Jó canta pra me entregar o microfone eu desci no búbito eu fui até a minha mãe e quando eu fui até a minha mãe eu dobrei o joelho eu passei com a você não tem loção que abraçar com quem você ama e minha mãe disse me perdoa eu dizia mãe a senhora está perdoada a senhora é minha mãe e abraçava acolhado com ela de repente meus irmãos entram gritando na igreja a minha mana Nilva entra gritando e falando é o Ivo ele voltou ele está vivo olha ele aqui dobrou o joelho todos meus irmãos e todos eles reconciliaram aquele dia vale pra mim nesta noite eu vim me duro e me cando ela bate pra te deixar as lágrimas morar no teu rosto eu vim nesta noite carregar o que Deus pra te dizer não desista essa muralha vai cair eu não sei o tamanho que ela é Deus está me impulsionando pra dizer vai cair essa muralha sabe o que Deus me dizia pastor Marcos é o nome de Deus eu vou dizer o que Deus me dizia Deus me dizia uma coisa muito interessante aqui Deus me dizia antes de eu entregar o microfone Deus me dizia pra me falar pra igreja isso aqui que eu vou falar agora aqui me tem na mão do senhor eu vou pro céu quero te ver lá me perdoa em Cristo Jesus só que Deus dizia que é pra toda igreja fazer isso você vai sair da tua cadeira do teu lugar vai até teu pastor tua pastora não é só as pessoas que você tem costume não você vai fazer isso aqui eu vou pro céu quero te ver lá me perdoa e vai dar um abraço pode começar a fazer o hino J tá preparado cante pode começar a fazer eu disse que hoje tá quebrando grandes muralhas porém você hoje vai quebrar a rotina você vai sair do seu lugar você vai subir vai descer você vai abraçar teu filho tua mãe quando eu entrei na aldeia você vai dizer pra ele eu vou pro céu eu quero te ver lá me perdoa em Cristo Jesus pra ele eu vou pro céu Abraça, abraça, fala pra ele, fala pra ela Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, meu Deus